Salve galera do canal, o que que tá falando é R3, tá ligado? E tá começando mais um vídeo, rapaziada, é o seguinte mano Já vou pedindo pra vocês deixando aquele like aqui embaixo pra nós, tá ligado? Se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sininho de notificações, demorou? Porque o vídeo tá vindo daquele jeito, rapaz, é o seguinte mano Hoje dia 31 de dezembro, estou aqui gravando esse vídeo pra vocês como o último vídeo do ano, tá ligado? Pretendo ainda postar ainda hoje, umas 7 horas por aí Então eu tô fazendo esse vídeo meio que corrido, tá ligado? Então foi o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo pra responder algumas perguntas Se alguém tinha dúvida de alguma coisa, se... Ah, os povo mandaram algumas perguntas pra mim, tá ligado? Então estou aqui pra responder essas perguntas pra vocês, demorou? Então vamos lá para a primeira pergunta Cadê os rolês dos sumidos? Arthur Alves mandou lá no Facebook essa pergunta Mano, fala bem a verdade, eu tô sumido mesmo nessa parte de rolê Porque é o seguinte, agora eu tô namorando, tá ligado? Então nem sempre eu consigo tá saindo pros rolês pra tá gravando vídeo, tá ligado? Então é muito complicado Se eu saio pro rolê eu tenho que levar ela, entendeu? Então é bagulho complicado Mas hoje, hoje é virado do ano Provavelmente hoje eu vou gravar o vídeo do rolê, entendeu? Eu vou passar a virada do ano aqui em Tietê mesmo Não vamos pra Serquilho Então quem for na virada do ano hoje em Tietê Ele encosta lá pra aparecer no vídeo, demorou? Então é isso aí Joe Souza Ser DJ é cansativo? Sucesso, meu bom Tamo junto Tamo junto, Jonathan Então, mano Ser DJ é... É cansativo sim Muitas pessoas acham que tipo É só ficar lá em pé tocando, mano Só de você ficar em pé e cansa pra caralho, velho Pra quem acompanha do canal Eu já falei aqui, mano Cheguei a passar, vamos dizer Umas 5 horas em pé só tocando, mano Por conta que faltam os outros DJs Então, mano, é cansativo sim Ficar lá tocando, velho Demorou? Pra quem acha que vida de DJ é fácil, mano Não é fácil não, mano Então, é isso aí Marcos me mandou uma pergunta também Qual foi sua pior dificuldade com o canal até hoje, mano? Velho, a maior dificuldade que eu tenho até hoje É tipo, editar o vídeo, mano Entendeu? Por conta do tempo Por conta de... Tipo, trazer conteúdo direto É tipo, muito dificultativo Dificultativo, é assim que fala, sei lá Ah, sei lá, mano Mas é isso aí, mano É dar uma dificuldade do caralho Pra estar trazendo vídeo pra vocês direto Porque às vezes eu tento postar dois vídeos na semana Entendeu? Tem vezes que eu chego até Nem postar vídeo, meu Pra vocês terem ideia De tão difícil que é E trazer vídeo pra vocês E também na parte da edição, tá ligado? Porque... Na parte da edição Às vezes eu passo até Tipo, 5 horas editando um vídeo pra vocês Entendeu? Então... É um negócio muito complicado De trazer pra vocês Mas... Tamo na luta aí, entendeu? Tamo na luta pra... Pra nós tentar viver só disso, entendeu? Então vamos pra cima Vamos lá Falou, mano Lima me mandou uma pergunta aqui Que é minha cunha Pretende abrir uma loja grande Vou fazer com que R3 vire uma marca sua Então, mano Eu pretendo abrir minha loja Sim, 2020 2020 Como... Como se demorasse, né mano? 2020 de amanhã Mas enfim Eu pretendo abrir minha loja, entendeu? Só tô, tipo... Fazendo os negócios devagarzinho Na calmaria, tá ligado? Sem se apressar Sem atrasar o lado de ninguém Então, tô indo bem devagar Pra, mano Pra mim não acabar me tropeçando, tá ligado? Quem vai muito rápido Acaba se tropeçando Então, depois pra se levantar É uma briga do caralho Como aconteceu isso comigo Uns meses atrás aí, tá ligado? Fiz investimento errado Me tropecei E foi uma briga pra me levantar Então, agora que eu tô me levantando Eu tô indo devagarzinho, tá ligado? Pra abrir minha loja Ainda em 2020, entendeu? Então, eu tô... Tô aqui só de boa Na manhinha E eu pretendo abrir minha loja, mano E, mais pra frente Eu pretendo também Lançar uma marca pra mim Que é R3, tá ligado? Que, tipo... Eu acho que combinaria demais Com a parte do canal Que se chama R3 no ar Então, a marca vai ser R3 A minha loja se chama R3 Story Então, vai combinar também com a loja Então, eu pretendo Lançar uma marca minha sim Primeiramente com os bonés O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, demorou? Vou tá deixando o coraçãozinho Em todos os comentários Vamos lá Na próxima pergunta Acho que essa daqui É a última pergunta Não é uma pergunta Ele falou assim, ó O Lipe falou 2020 é nosso, irmão Isso aí, mano 2020 é nosso Quero ver você postar vários vídeos, mano Que você tá meio sumido aí do canal Tenta voltar aí com tudo Fica ligado aqui Tá ligado que isso aí é seu sonho E... Vamos pra cima, irmão Então, é o seguinte, família Acabaram já as perguntas Foram umas perguntas bem rápidas Foram poucas perguntas, tá ligado? Então... Estou aqui Então, família É... O que eu tenho a dizer pra vocês? Quero fazer esse vídeo bem rapidinho Porque é um vídeo Meio complexo Pra me postar ainda hoje E eu vou fazer uma edição bem básica Entendeu? Então, é o seguinte, família Eu quero agradecer primeiramente a Deus Por esse ano Que tivemos aí, tá ligado? Pra quem me acompanha no Instagram Tá perdendo o que eu posto lá, mano É no Natal Eu fiz um negócio bem legal, tá ligado? Que eu até me emocionei E vocês que não me acompanham lá Perdeu isso Que é o seguinte Eu até falei lá, mano Eu tive o pior ano da minha vida Tipo isso, tá ligado? Foi onde que... Mano, aconteceu várias coisas Infelizmente eu não gosto de estar expondo aqui na internet Coisas pessoais mesmo É... Até um tempo eu decidi Até pensei em parar, tá ligado? Com os canais Mas aí eu percebi, mano Que eu tava na luta há três anos Com esse negócio de canal aí Pra quem não sabe Eu tenho dois canais, tá ligado? Que é um de música E um de vlog E esse daqui que nós estamos gravando agora É de vlog E o outro é de música E mano, eu tô há três anos na luta E tipo, não foi fácil, tá ligado? Pra mim chegar até aqui com mil inscritos, mano Eu sei que pra muitos é pouco inscrito Mas mano, eu que tô na luta há três anos Já é muito, entendeu, mano? É... Eu, tipo, tinha a previsão de que eu chegaria a mil inscritos só em um canal esse ano, mano E graças a Deus, tipo, eu consegui atingir mil inscritos nos dois canais, tá ligado? Foram esse e o outro canal Então, tipo, eu fiquei muito feliz, mano Com isso daí que aconteceu E tipo, eu me desanimava por conta dos problemas pessoais e tal E depois eu falei assim, mano, por que que eu vou parar, velho? Não posso parar, eu tenho que continuar, mano Eu tenho que persistir Véi, agora eu estou aí, tá ligado? Final do ano agora, deu uma jeitadinha na minha vida Tô conseguindo tirar uns tempos pra gravar vídeo pra vocês Pra editar vídeo pra vocês, entendeu, mano? Por conta que é o seguinte Agora eu decidi na minha vida que eu vou arriscar na minha loja, entendeu? Então, eu tô tentando abrir a loja que nem eu falei pra vocês E por enquanto eu tô pegando só por encomenda Então, rapaziada que quiser, tipo, algumas lupas, Juliette, camisetas, bonés Eu vou tá deixando o Instagram aqui embaixo Tá aparecendo aqui embaixo na tela Vão lá, segue lá, me chama no WhatsApp Para ir trocar ideia E que os preços estão maravilhosos, demorou? E é isso aí, família Alguma coisa também que eu pretendo pro meu 2020 Acho que foi uma pergunta que faltou aí, mano Que eu acabei perdendo Foi, tipo, 2020 que não falei pra vocês Eu pretendo abrir minha loja, entendeu? Falar bem a verdade, família Também eu pretendo viver só do YouTube, entendeu, mano? Então, sei que é um bagulho muito difícil É complicado, tá ligado? Hoje em dia tá sendo muito complicado viver do YouTube Mas já deu possível nessa loja, tá ligado? E acho que eu não tenho muito o que falar, mano Só também vou agradecer a vocês A Deus A minha família Estiveram comigo nesse 2019 Na fase mais difícil Agradecer também minha namorada Que, véi, vocês são demais E eu não tenho mais o que falar Acho que é isso só Então é isso aí, rapaziada Vocês que gostaram do vídeo Gostaram aí Infelizmente eu não vou conseguir Tá fazendo uma retrospectiva Nesse ano Por conta que Mano, dá muito trabalho, tá ligado? Fazer essa parte de edição E tal Porque, tipo, eu queria fazer uma Retrospectiva do ano inteiro Dos meus vídeos que eu postei Tá ligado? Então É um bagulho muito complicado de fazer Então vamos deixar para o próximo ano Demorou? Então é isso aí, família Continua se inscrevendo aqui no canal Arrumo a dois mil inscritos Que em 2020 Seja só de felicidade Que em 2020 seja melhor Que esse ano de 2019 Porque, meu Deus Mas, enfim Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Olha isso aqui embaixo Para a nossa, tá ligado? Se inscreve no canal Se não for inscrito E assim vai ser vídeo De notificações Para não perder nenhum vídeo Desse canal Que é isso aí, rapaziada Mano E é o seguinte Um bom ano para todos vocês E vamos curtir o rolê de hoje Que provavelmente Eu irei gravar para vocês Demorou? Então é isso, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí